A sede da ABEA Associação dos Engenheiros e Agrônomos de Barretos foi o local do planejamento da Operação da Força-Tarefa do CREA São Paulo, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado, que realizará uma ação especial de fiscalização na 65ª Festa do Peão de Barretos. A fiscalização reúne oito agentes fiscais de Barretos e região e ocorrerá entre os dias 15 e 19 de agosto. Na cidade de Barretos já foram realizadas duas operações anteriores e essa terceira Força-Tarefa tem foco exclusivo nas atividades do Parque do Peão. Carlos Consol Magno é gerente regional do CREA. Ele explica qual é a função da fiscalização do CREA. A função do CREA é preservar a sociedade através de um trabalho que exige sempre a atuação de um profissional em qualquer obra ou serviço. Tatiane Brioli, chefe do CREA de Barretos, coordena a Força-Tarefa de Fiscalização e explicou que todas as atividades do Parque do Peão, ligadas aos segmentos de engenharia, agronomia e geossciências, necessitam de ARTs, anotações de responsabilidade técnica, sendo esse o principal alvo da fiscalização. Nós temos alguns agentes fiscais que vêm da região para se juntar ao meu quadro técnico. Nós iremos até o parque, em loco, verificar as atividades que estão sendo feitas da área de engenharia e, com isso, nós solicitamos que tenha um engenheiro responsável, junto com a sua respectiva ART de execução e projeto daquela estrutura, daquela montagem elétrica, enfim, de todas as atividades que acompanham a festa do peão. Temos montagem de palco, montagem elétrica, show pirotécnico que precisa do responsável, descarte de resíduos sólido depois da festa, precisa do engenheiro. A gente tem a parte de segurança do trabalho, identificação dos pontos de problemas que possam ter com os trabalhadores durante as obras. Nós temos montagem de estrutura metálica, transformadores de energia. Então, tudo isso faz parte, é nisso que nós iremos verificar a atuação do engenheiro. O CREA São Paulo encerrou o primeiro semestre de 2022 com mais de 213 mil ações de fiscalização em todo o Estado, o que representa mais da metade da meta para esse ano. De 2015 a 2021, as fiscalizações do Conselho aumentaram 900%, devido ao avanço das tecnologias de apoio às atividades dos fiscais. O CREA vai procurar, caso aconteça alguma coisa durante esses serviços, o CREA vai conversar com esse profissional e em seguida conversar com a empresa que contratou esse profissional. Em ocorrendo um sinistro, aí já muda de figura porque já não é função do CREA fazer essa análise técnica. Porém, vai ser solicitada ao CREA informações, quem é o responsável técnico, e aí o CREA já tem essa informação para passar para o poder público e continuar nessa investigação.